Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 9. Sei que você já encontrou, então eu convido você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E te damos graças por tudo quanto já recebemos do Senhor no dia de hoje, em nossa celebração. E te pedimos, guia-nos pelo teu Espírito, a tua verdade, a tua vontade, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Leio Romanos 9, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Chegamos a estes temidos capítulos 9, 10 e 11 da Carta aos Romanos. Temos um capítulo ou um trecho desta carta que traz para nós imensas dificuldades, inumerosas dificuldades pela discussão que este trecho suscita a respeito de Deus. As dificuldades são tantas que alguns teólogos, alguns intérpretes dizem que estes três capítulos são como que um apêndice ou um parêntese e até mesmo como um bloco de pensamento que não se encaixa no todo da carta aos Romanos. Há quem diga que esta carta poderia ser dos capítulos de 1 a 8 e depois dos capítulos de 12 a 16 e que este trecho de Romanos 9, 10 e 11 não faria tanta diferença na lógica e na unidade desta carta aos Romanos. Entretanto não me parece assim, eu penso que o apóstolo Paulo está concluindo uma primeira sessão de argumentação teológica a respeito do Evangelho e vai concluí-la entre os versículos 33 e 36 deste capítulo 11. E isto que ele fala nos capítulos 9, 10 e 11 é importantíssimo porque ele vem desenvolvendo desde o primeiro capítulo que ele está chamado por Deus para apresentar o Evangelho de Deus e diz Não me envergonho do Evangelho de Deus e vai dizendo que este Evangelho de Deus dá a notícia da boa vontade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus em resgatar e redimir toda a raça humana. Ele diz que toda a raça humana está perdida diante de Deus, está em rebeldia contra Deus e que toda a raça humana está identificada com o pecado de Adão. Mas diz que Deus resolve redimir a raça humana fruto da sua criação e o faz através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai dizer que o Evangelho nos chega através de um povo, o povo de Israel. Ele diz no capítulo 3 que não há vantagem alguma em ser judeu ou ser descendente de Abraão ou ser israelita, porque toda a raça humana está perdida. Mas no mesmo capítulo 3 ele diz que há uma grande vantagem sim em ser descendência de Abraão, por quê? Porque a descendência de Abraão, Deus concedeu a sua palavra. É através desse povo de Israel que Deus se revela, que Deus se dá a conhecer, que Deus revela os seus propósitos eternos, que Deus se mostra. É através de ter chamado Abraão, através de sua descendência Isaac, Jacó, José, Moisés em especial, que recebe a Torá, recebe a lei. Deus vai se mostrando e se revelando, é através desse povo. Só que chega um momento em que o apóstolo Paulo dá um salto e diz o seguinte, que tudo quanto Deus vem fazendo, ele vem fazendo por meio do povo de Israel, até que desse povo de Israel, ele suscita o Messias, que é o Cristo e o Cristo que é suscitado de entre a nação de Israel, não é um Deus étnico, não é um Deus restrito a um povo. E que as promessas de Deus a este povo, a este Israel, não são restritas a Israel, mas são promessas de Deus para toda a humanidade. E num determinado momento, a partir da experiência do Cristo, a lei de Moisés perde o seu status de ser o critério através do qual Deus se relaciona com a raça humana, porque Deus se relaciona com a raça humana, não através da lei de Moisés, mas Deus se relaciona com a raça humana através de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o propósito de Deus para todos nós. Por isso é que nessa carta aos romanos, desde o início eu tenho tentado dizer que o projeto de Deus, o propósito de Deus, é fazer de toda a raça humana seres à semelhança de seu filho Jesus Cristo. E que o Adão, no paraíso, está para o Cristo ressurreto, assim como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade. É Cristo a referência, não mais a lei de Moisés. É Jesus Cristo, o critério de Deus. Na verdade, o Evangelho de Deus é a boa nova de Jesus Cristo. Surge então a pergunta, em Israel, o que é que Deus vai fazer com Israel? Como é que Deus vai tratar com esse povo de Israel, especialmente levando-se em conta que Israel rejeitou o Cristo? Israel não reconheceu em Jesus de Nazaré o Messias, e não reconheceu em Jesus de Nazaré o Cristo, e não o reconheceu como Deus, e não o reconheceu como um Deus para todas as nações. Então a pergunta que surge imediatamente ao final desse grande arrasoado do apóstolo Paulo é, o que é que ele vai fazer com Israel? E ele então escreve os capítulos 9, 10 e 11, para concluir a sua apresentação do Evangelho de Deus, e para responder de certa maneira como é que Deus vai tratar com Israel. A questão é que nesses capítulos 9, 10 e 11, as coisas que o apóstolo Paulo fala, ferem a nossa sensibilidade a respeito do que cremos em relação a Deus. Nós cremos que Deus é amor. Portanto, fere os nossos ouvidos quando nós lemos, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A pergunta do apóstolo Paulo é uma pergunta, na verdade, que ele está deduzindo seria feita por qualquer pessoa que estivesse lendo o seu argumento. Então Deus é injusto. E o Paulo diz, não, não é injusto. Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sim, então ele é injusto, porque ele vai ter compaixão de uns e não vai ter compaixão de outros. Ele vai ter misericórdia de uns e não vai ter misericórdia de outros. É injusto. O que paira no ar, não apenas nessa carta de Paulo aos Romanos e nesses capítulos 9, 10 e 11, mas na nossa percepção da história, do universo, e especialmente da história humana, é que justiça não é a melhor palavra para descrever a realidade em que vivemos. Justiça não é a melhor palavra para descrever as nossas relações, nós, entre nós mesmos. Não é justo que alguns de nós tenhamos tanto e outros tantos, na verdade, a maioria da população do nosso mundo tenha tão pouco e muita gente, milhões e milhões de pessoas, não tenham nada. Não parece justo que alguém tenha nascido na Califórnia e outro alguém tenha nascido na Índia? Não parece justo que alguém tenha nascido em Los Angeles e outro tenha nascido em Calcutá? Não parece justo que eu tenha nascido em uma família no Brasil. E não apenas no Brasil, mas no Brasil já evangelizado. E não parece justo que eu tenha nascido em uma família que acolheu o Evangelho e que a minha avó me ensinou o Evangelho. Eu, por exemplo, tive o extraordinário privilégio de ser alfabetizado com a Bíblia Sagrada. Não parece justo. Não parece justo que desde a minha mais tenra infância, eu tivesse aprendido o Evangelho e tivesse decorado o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que eu tivesse cantado pequenininho. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Quando milhões de crianças nasceram num contexto não apenas de miséria, mas de absoluta ignorância a respeito do Evangelho de Deus e da informação a respeito da graça de Deus. Se eu tivesse nascido no Egito, no tempo de faraó, provavelmente eu seria um adorador de Ísis. Eu não seria um adorador de Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa assim, que o Deus em quem a gente crê e que a gente tem o privilégio de adorar, que essa experiência depende muito do lugar onde a gente nasceu, da família onde a gente cresceu, do tempo, da história da humanidade em que a gente nasceu. Então, não parece justo que eu tenha nascido numa família cristã, de tradição protestante, evangélica, tenha sido alfabetizado com a Bíblia, e que por isso eu creio em Deus e vou para o céu. Mas aquela criança que nasceu num contexto de religião islâmica, e que desde a sua infância foi educada, aprendendo ao Corão, e que se ofereceu como mártir do Islã, e se explodiu como homem bomba, crendo num paraíso que lhe foi ensinado desde a terra à infância, ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Não parece justo. E quem lê Romanos diz assim, realmente não parece justo que Deus trate algumas pessoas de um jeito e outras pessoas de outro jeito, que Deus tenha misericórdia e compaixão de uns e misericórdia e não tenha de outros. E o Paulo ainda vai ajudar bastante, nós que temos essas questões e essas perguntas, porque ele dá quatro exemplos de aparentes injustiças nas relações de Deus e no trato de Deus com as pessoas. Ele dá nos versículos de 6 a 9 do capítulo 9, os exemplos de Isaac e Ismael. Deus escolhe Isaac, Isaac é o filho da promessa, Ismael é o filho de Abraão com Agar, é como se Deus dissesse, não, esse Ismael não é plano meu, isso aí é coisa sua Abraão, plano meu é Isaac, então Isaac eu vou escolher. depois nos versículos de 10 a 16, o apóstolo Paulo do capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar de Jacó e Esaú, duas crianças no ventre da mãe, Deus escolhe Jacó e aborrece a Esaú, e aqui o apóstolo Paulo vai citar o profeta Malaquias, aí no versículo 13, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú, amei a Jacó e aborreci Esaú, e não é porque o Esaú tivesse feito alguma coisa errada para Deus, porque o versículo 11 diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, quando os dois ainda estavam no ventre da mãe, e ainda não haviam praticado nada de certo nem de errado, falam assim, ah o senhor escolheu Jacó e não Esaú, porque o Esaú fez alguma coisa que o senhor não gostou, aí o Paulo vem dizendo, não, ele não tinha nem nascido, não tinha nem nascido, Deus já tinha escolhido Jacó e não Esaú, e no versículo 17, o apóstolo Paulo dá o exemplo de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, e porque Faraó teve o seu coração endurecido, Deus enviou dez pragas ao Egito para com o seu braço forte, libertar o povo de Israel da tirania do Egito, então o Faraó poderia se levantar para Deus e dizer assim, Deus, o senhor vai me desculpar, eu já descobri que o senhor é o cara, que o senhor derrubou tudo aqui, mas eu só me opus a que o teu povo saísse daqui, primeiro que eu não sabia que era teu povo, segundo que eu não sabia nem quem o senhor era, e terceiro que o senhor endureceu o meu coração, para eu não deixar os caras aí, que eu fiquei sabendo aí, então eu não deixei, mas eu não tive alternativa, eu não podia deixar mesmo, o senhor endureceu o meu coração, aí alguém diz assim, ah, não é justo que Deus condene o Faraó, se ele tinha o coração endurecido, é o que está aí no versículo 20, que está aí no versículo 19, mas alguém de vocês dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste a sua vontade? É como se o Faraó estivesse dizendo, se o senhor endureceu o meu coração, eu não tenho culpa, então não parece justo, e o quarto exemplo que o apóstolo Paulo vai dar, o primeiro exemplo é Isaac e Ismael, o segundo é Jacó e Esaú, o terceiro é Faraó, e o quarto exemplo é a própria nação de Israel, que rejeita o Cristo, que rejeita o Messias, porque Deus também endurece o seu coração, e impede o povo de reconhecer o Messias, ele diz isso aí claramente no capítulo 11, versículo 7, O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Bom, há uma discussão, que eu falei que o texto traz muitas dificuldades, que há um pecado de Israel, e é por isso que Deus endurece o seu coração, mas o fato é que Israel teve o coração endurecido, e Deus cegou os seus olhos, e tapou os seus ouvidos, e não parece justo, não parece justo. quando você lê Romanos 9, 10 e 11, você fica com essa profunda sensação, que aquilo que você intui, é verdade. justiça não é uma boa palavra para a gente explicar o nosso mundo, a maneira como nós nos relacionamos, e a maneira como Deus se relaciona conosco. Como é que a gente sai disso? Graças a Deus, o apóstolo Paulo pensou todas essas coisas, e escreveu Romanos 9, 10 e 11, para ajudar a gente a sair disso. E eu queria dar uma sugestão para você, se você quiser sair dessa sensação, de que Deus é injusto, eu sugiro a você que comece a ler, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, de trás para frente. Comece lá no final, e depois você volta para o começo, e aí quando você estiver lendo, no capítulo 9, versículo 1, 2, 3, tal, você vai repetindo o tempo todo, aquilo que você já leu lá no final do 11. Porque o que é que está escrito no final do capítulo 11? Capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11, versículo 32, diz, Pois Deus colocou todos, sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Deus colocou todos, sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. O que Romanos 11, 32 está dizendo para nós, é que o coração de Deus, é um coração cheio de misericórdia, de compaixão e de amor. Então vamos imaginar que nós estamos falando com Deus aqui agora, e Ele disse para nós, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí a gente disse, eu posso fazer uma pergunta? Pois não. De quem o Senhor vai ter misericórdia? E de quem o Senhor vai ter compaixão? Aí Deus abre um sorriso e diz assim, de todos. E quando a gente lê o versículo do capítulo 9, versículo 15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, a gente diz assim, ah, não é justo. Aí a gente fala assim, mas então, Senhor, de quem o Senhor vai ter misericórdia mesmo? E essa pergunta que a gente faz é mais ou menos do tipo, será que eu estou aí no meio dos caras que o Senhor vai ter misericórdia, ou eu estou fora? Aí Deus abre um sorriso e diz assim, vou ter compaixão e misericórdia de todo mundo. Aí você, ufa. Só que tem um problema, a gente não perde aquela sensação de que não é justo. agora já é o contrário. Primeiro a gente estava com uma sensação de que não é justo Deus tratar mal alguns caras e tratar bem outros. Não é justo. Só que agora, depois que a gente lê o 11.32, a gente acha assim, ah, não é justo o Senhor tratar bem todo mundo. porque nós, nós religiosos, nós assim, especialmente nós assim, que gostamos de céu e de inferno dessas coisas, nós, parece que nós temos um prazer mórbido na morte do pecador. que a gente quer mesmo que os caras vá para o inferno. Fico imaginando que talvez a gente queira para ficar lá do céu olhando para eles e falar, eu te disse, eu te disse, pega aquele teu vizinho, que te atazanava, deixava pingar a roupa molhada no teu quintal, e fala assim, eu te falei, aí, bem feito, está no inferno, não aceitou Jesus. parece que a gente tem um prazer na condenação das pessoas. Isso faz lembrar a parábola dos trabalhadores da vinha. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o dono da vinha vai contratar trabalhadores, que ficavam na praça para que fossem contratados. Então, o dono da vinha passa lá às seis da manhã e contrata um pessoal. Depois ele passa às nove da manhã e contrata outro pessoal. Depois ele passa a meio dia e contrata mais um pessoal. depois ele passa às três da tarde e contrata outro pessoal. Depois ele passa às cinco da tarde e tem um cara lá parado. Ah, rapaz, você não vai trabalhar não? Ah, ninguém me contratou não. Então vem trabalhar para mim. Aí ele vai trabalhar. Trabalha só das cinco às seis. Mas na hora que o pessoal vai receber o salário do dia, todo mundo recebe igual. O que começou às seis, o que começou às nove, o que começou meio dia, o que começou às três, e o cabra que começou só às cinco da tarde, ele recebe igual a todo mundo. E aí a turma diz assim, não é justo. E o dono da vinha diz assim, vocês estão me criticando porque eu sou bom? Vocês estão me criticando porque eu quero ter misericórdia de todo mundo? Vocês estão me criticando porque eu quero ter compaixão de todo mundo? Ou em outras palavras, vocês estão me criticando porque eu quero salvar todo mundo? Vocês estão me criticando por isso? Então se você quiser lidar com o conceito de é justo ou não é justo? Deus é justo, Deus não é justo? Justiça e injustiça. Eu recomendo que você lide com o conceito de justiça e injustiça em Deus a partir de Romanos 11, 32. E que você fique com essa sensação de que não é justo Deus salvar todo mundo, ter misericórdia de todo mundo, ter compaixão de todo mundo, amar todo mundo, redimir todo mundo. Fique com essa sensação porque justo não é mesmo. Mas quem aqui, pelo amor de Deus, está falando em justiça? Nós estamos falando em graça. Nós estamos falando do evangelho da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus e não da justiça de Deus. Nós estamos falando de graça. Então não é justo mesmo. Não é justo mesmo que Jesus tenha morrido. Não é justo mesmo que um inocente tenha morrido por todos nós. Que aquele que não teve e não tem pecado, tivesse sido feito pecado por nós. Não é justo. Mas nós não estamos falando em justiça. Estamos falando em graça. E o nosso senso de não é justo, não deve ser um senso de que Deus não tratou todo mundo igual. Deve ser o senso de que realmente não é justo, Senhor, mas eu louvo o teu nome pela tua graça, porque o Senhor vai ter compaixão e misericórdia de todos. Glória ao teu nome. Mas esse Romanos 11, 32 é o capítulo final. Final, é lá no fim. Só que antes de chegar no fim, nós temos um tempo. Nós temos o que nós chamamos de história. Nós temos o mundo de Deus. O mundo que Deus criou. O mundo que está sendo redimido. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Deus cria num ato soberano e livre da sua vontade. E quando Ele cria, Ele cria algo menor do que Ele. Por definição, né? Deus cria o que é menor do que Ele. O universo criado de Deus, o universo criado por Deus é menor do que Ele. Então, Ele não cabe no universo que Ele criou. Então, o que Ele faz? Diz a Bíblia Sagrada que Ele se diminui. Na linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, Ele se esvazia. Ele se contém. Ele se submete a limites. Ele se submete a limites. E se submete às condições que lhe são dadas. Que Ele mesmo criou. Por exemplo, Nós falamos assim que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, não é? O que quer dizer que Deus é onipotente? Pode tudo. O que quer dizer que Ele é onipresente? Está em tudo que é lugar. Está em todos os lugares. Em todo lugar. E o que quer dizer que Ele é onisciente? Sabe tudo. Agora, Deus que vem ao nosso encontro No Filho. Deus que vem ao nosso encontro No Filho. Porque isso é um privilégio nosso. Os judeus que tem a Bíblia Hebraica, Eles não compreendem Que o Filho é Deus. Então, Ele só tem esse Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas nós cristãos Chamamos de Deus Três pessoas Que convivem eternamente Em perfeita unidade Sendo as três Da mesma natureza e da mesma substância Nós chamamos de Deus O Pai, o Filho e o Espírito Santo É isso que nós chamamos de Deus O Pai, o Filho e o Espírito Santo Então, quando Deus, o Filho Vem ao nosso encontro Diz a palavra de Deus Que Ele vem Diminuído Para caber aqui E o Filho Ele não é onipotente Porque Ele não pode fazer milagres em Nazaré Ele disse O profeta não tem honra na sua própria casa Não houve fé Veja que quando Deus nos cria Seres a sua imagem e semelhança E nos dota de liberdade Ou nos dota de arbítrio Deus escolhe soberanamente Se limitar pelo nosso arbítrio Se em Nazaré Nós não demos liberdade para Deus agir Ele não agiu Então Ele não foi onipotente Na pessoa do Filho Onipresente é que também não foi Porque se Jesus estava em Jerusalém Evidentemente Ele não estava em Jericó Se Ele estava em Jericó Evidentemente Ele não estava em Cafarnaum E nessa situação O Capitão Kirk ainda é melhor que Jesus O Capitão Kirk se desmaterializa em Jericó E se materializa em Jerusalém Jesus tem que andar de um lugar para o outro Tem que ir caminhando Não é onipresente Está sujeito às limitações de tempo e espaço E também não é onisciente Porque Jesus sabia muita coisa Inclusive olhava para os outros E sabia o que os caras estavam pensando Mas quando perguntaram para Ele Qual é o dia da vinda do Filho do Homem Ele falou Ah, isso aí eu não sei É só com o meu pai Ou Ele não sabia mesmo Ou Ele mentiu Você prefere qual das duas? Então Ele não sabia E essas são evidências de que Deus Ele vem Ele se submete aos limites do mundo Que Ele criou E que está redimindo Os teólogos de plantão E os filósofos Eles vão dizer assim Há um Deus que se submete a limites Perdeu a soberania Não é soberano É sim Porque dentro desses limites Ele faz as escolhas que Ele quer fazer De acordo com os critérios que Ele tem E Ele tem liberdade Para fazer o que Ele quer Tanto é que Ele diz Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser E não vou ter misericórdia de quem eu não quiser E se eu quiser ter misericórdia de todo mundo É problema meu e tudo bem Eu sou soberano Eu sou Deus Só que Ele tem que atravessar Aí complicou Deus tem que atravessar a história Sabe? Tem que Eu não sei se para você é a mesma coisa Mas comigo é o seguinte Quando alguém vem para mim e fala assim Ô Ed, você tem que Eu fico toda arrepiada Tem que Ah, não gosto de tem que Tem que me coloca numa situação de obrigação Sabe? É um negócio ruim Ó Vai ter aquele aniversário lá Você tem que ir Ah Não quero ir Não, mas você tem que ir Quem gosta de ouvir tem que? Ah, ninguém gosta Por isso quando a gente fala assim Que Deus tem que Ah, Deus não tem que nada Não, mas Deus escolheu se submeter Aos tem que da história Como por exemplo Aqui Ele Ele disse assim Olha Eu vou Fazer com que um descendente da mulher Esmague a cabeça da serpente Então ele disse Olha Aquele que vai redimir Todo o universo criado Vai nascer do ventre de uma mulher Nós sabemos que esse é o Messias prometido a Israel E que esse é Jesus de Nazaré O Cristo ressurreto Então Jesus ia nascer do ventre de uma mulher Se ele ia nascer do ventre de uma mulher Tinha que ser de uma mulher que tinha árvore genealógica Se tem árvore genealógica Tem os seus antepassados Tem uma linhagem Então Deus tem que Escolher essa linhagem Jesus não poderia ser descendente ao mesmo tempo De Isaac e de Ismael Ele ia ser neto de quem? Da família dos Pereira e do Silva ao mesmo tempo? Não dá O sujeito tem que ser neto Ou do Silva ou do Pereira Ele tem que ser da linhagem de Isaac Ou da linhagem de Ismael Ele tem que ser descendente Ou de Jacó Ou de Exaú Então Deus tem que fazer escolhas E faz E é por isso que diz aqui na palavra de Deus Que Deus Amou a Jacó E aborreceu A Esaú Deus amou a Isaac E aborreceu a Esaú E é por isso que Deus tem que Formar um povo Para que desse povo Nasça o Messias O Cristo Então ele chama um homem de nome Abraão Então Deus amou a Abraão E aborreceu todos os outros Deus amou a Isaac E aborreceu a Ismael Deus amou a Jacó E aborreceu a Esaú Porque Deus teve que Fazer escolhas E quando a gente está sujeito aos tem que Não dá pra gente ter o melhor de todos os mundos E o tempo todo Na situação de tem que Existem sacrifícios inevitáveis E Deus que me perdoe Mas quando eu leio isso Eu leio como se Deus estivesse dizendo assim Desculpa Mas eu tenho o que? Desculpa Isso é inevitável Não tem como ser diferente Não, mas o Senhor não é Deus? Sim, eu sou Deus Mas eu escolhi me relacionar com vocês No mundo de vocês E no mundo de vocês Há limites E eu escolhi Soberanamente Me submeter a esses limites Então pra eu trazer o Messias Do ventre de uma mulher Eu tenho o que? Escolher um e não o outro Só que esse escolher um e não o outro Não significa que Deus amou Jacó E odiou Isaú Eu vou contar três historinhas pra você Eu vou contar três historinhas pra você rápidas Pra você entender o que é amar e aborrecer A primeira Eu não sei se você assistiu aquele filme A escolha de Sofia Sofia é uma mulher que está presa num campo de concentração nazista E ela está presa no campo de concentração nazista com seus dois filhos Um menino e uma menina O oficial nazista chega para esta senhora Sofia e diz assim Dona, escolha um que eu vou matar agora e o outro eu vou deixar viver Se a senhora não escolher nenhum dos dois Eu mato os dois O que você faria no lugar de Sofia? Diria assim pro oficial nazista Mate os dois Porque eu amo os dois igual Ou você faria o que Sofia fez? Isto é Escolheu E Sofia fez a escolha De que a menina fosse morta E preservou a vida do menino E teve lá suas razões para fazê-lo Mas quando aquela menina está sendo levada pelo oficial Para ser morta Você pode dizer que a mãe Sofia Amou o menino e odiou a filha? Ou quem sabe no seu coração esteja Uma empatia com Sofia dizendo Graças a Deus eu nunca estive nessa situação E eu sei que se um dia eu vivesse isso A dor de ver levada a minha filha para ser morta Seria insuportável Muito embora eu tivesse que fazer uma escolha Menos trágica é a história do menino que é convocado para a guerra O pai dele diz assim Meu filho esse foi o grande sonho que eu tive para a sua vida Que você fosse um homem Que você lutasse pela pátria Que você honrasse o nome da nossa família Seu avô foi general Seu pai Eu sou oficial do exército condecorado Agora você É a quinta geração da nossa família Que vai à guerra e vai honrar o nosso nome E lutar pela nossa pátria E pelos ideais mais valiosos Aí a mamãe diz assim Vai não filho Fica aqui cuidando da fazenda Mamãe ama tanto você Você não ama a mamãe Amo sim mamãe Então não vá Porque você vai para a guerra meu filho Então você não me ama E esse menino tem que Tomar uma decisão e fazer uma escolha Ou ele Desaponta o papai Ou desaponta a mamãe Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo Agora você quer um outro exemplo Que acontece todos os dias aqui Todos os anos pelo menos Inclusive aqui É a história daquele casal Que é Um casal muito legal E que teve um filho muito legal também Que chama Juninho O Juninho É um menino legal E o casal Que teve o filho chamado Juninho O papai e a mamãe Se divorciaram E agora Onde é que o Juninho vai passar o Natal? Com o papai ou com a mamãe? A mamãe diz assim Passe aqui meu filho Mamãe ama você Seu pai Aquele cavajesto Aí o papai diz assim Compreenda a sua mamãe Ela está ferida Ela está ferida Ela é assim mesmo Sempre foi assim Dominadora Fica aqui E o Juninho? Ele tem o que? Aí vem aquela decisão salomônica Natal na casa da mamãe Ano novo na casa do papai Então no Natal Quando o Juninho está na casa da mamãe Ele amou a mamãe E aborreceu o papai Mas no ano novo Ele amou o papai E aborreceu a mamãe Isso é o que? Isso é a nossa submissão Às contingências E à realidade da vida Que impõe limites para nós E Deus faz isso Inclusive Deus escolheu Viver dessa maneira Em que ele se submete Às condições e às contingências Do mundo que ele mesmo criou E ele convive com essa realidade E Deus tem que Tratar Isaac de maneira diferente Que ele trata Ismael Mas não significa Que ele não ama Ismael Deus tem que Tratar Jacó de maneira diferente Do que ele trata Exaú Mas isso não significa Que Deus não tem amor por Exaú Deus tem que Tratar o faraó De maneira diferente Do que ele trata Davi Mas não significa Que Deus não tem amor Pelo faraó Que Deus não tem amor Por todas aquelas crianças Do Egito Os primogênitos Do Egito Que foram ceifados Porque a Bíblia Sagrada Diz que Deus é amor Ao final de tudo isso Eu já imagino que há Alguma coisa aí Batendo no seu coração Dizendo É verdade Eu tenho que dar a mão A palmatória Que é verdade Eu Eu convivo De certa maneira Por mais que eu tente negar E por mais que eu tente Ser Compreensivo Compreensiva com Deus Eu Eu acho que Ele não é justo mesmo E que Ele não me tratou Como eu gostaria De ser tratado Ele não me tratou Como eu gostaria De ser tratada E algumas coisas Aconteceram na minha vida Que Deus poderia ter evitado Mas não evitou E eu lá no fundo Do meu coração Eu tenho Uma certa Uma certa mágoa com Deus Eu tenho essa sensação De que Posso até compreender Que Deus não pode Ou não pode Ou não resolve tudo Mas Eu Tenho uma sensação De que Eu faço parte Desse pessoal Que está do lado Dos injustiçados Eu posso dizer que Imagino que alguns de vocês Pensem isso Porque Eu já passei por isso Já passei por isso Eu Perdi a conta De quantas Lágrimas E quantas noites Eu atravessei Dizendo a Deus Por que Senhor Poderia ter sido Diferente Poderia ter sido Evitado Não precisava Ter sido Do jeito que foi E o Senhor Poderia ter Interferido Então eu imagino Que aqui Entre nós Existam Algumas pessoas Talvez Que tenham Esse sentimento Que foi meu Durante muito tempo E pra falar a verdade Eu não estou totalmente Curado dele Mas essa palavra De Romanos 9, 10 e 11 Dessa noite E eu caminho Para o final Ela me sugere Duas coisas A primeira É uma palavra Que sugere Que eu olhe Para Deus E eu digo Assim Senhor Eu sei Que apesar De todas As contingências E circunstâncias Da vida E apesar De tudo Que poderia Ser diferente Não foi Eu sei Que no fundo No fundo No fundo No fundo Do seu coração O Senhor O Senhor é bom Cheio de compaixão E de misericórdia E de amor E que eu vou E que eu vou experimentar Esse dia Em que o teu amor A tua compaixão E a tua misericórdia Vão me redimir Plenamente E que vai chegar Um dia Lá no último dia Em que tudo Estará Posto Diante De mim E eu sei Que o Senhor É bom Então Enquanto Esse último dia Não chega Eu peço Eu peço Que o Senhor Me encha Encha O meu coração Desse teu amor Dessa tua misericórdia E da tua compaixão Eu atravesso Alguns vales Da sombra Da morte Enquanto Eu atravessar Senhor Não me deixa Esquecer Que tu és bom Em todo o tempo Tu és bom Não me deixa Esquecer Senhor Que O Senhor É bom E a sua misericórdia Dura para sempre Não me deixa Esquecer Senhor Que por um breve Momento O Senhor Se ira No entanto O seu favor Permanece Por toda Eternidade Não me deixa Esquecer Senhor No dia Em que a vida Não me sorrir Não me deixa Esquecer Que tu és bom E que lá no fundo No fundo No fundo Do teu coração Tu és amor Tu és amor Quando eu passar Pelo vale Da sombra Da morte Põe a tua mão Sobre mim Atravessa Comigo Não me deixa Ter medo Me guia Com o teu Cajado Me sustenta Porque eu sei Que tu és bom Tu és bom E a segunda Coisa Que eu penso Que essa palavra Me diz É que Eu sou convidado Pelo apóstolo Paulo Quem sabe Até por Deus Mesmo E eu Eu ouço Essa voz Dizendo assim Ed Para 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 de tentar Entender tudo Para de tentar Controlar tudo Para de De pedir explicações Para Deus Para de ficar Questionando Deus Coloque-se No seu lugar Ed Esse é o versículo 20 do capítulo 9 Quem é você Criatura Que fica Fazendo perguntas Para o criador Nem se ele te Explicasse Você ia ser capaz De entender Então para Há dimensões Da vida Que a gente Entende Há dimensões Da existência Que fazem sentido Mas há realidades Do nosso cotidiano Que não fazem O menor sentido Para nós E a gente fala Simplesmente Não é justo Não devia ser assim E o Paulo Está dizendo É verdade A gente não entende Mas Deus É bom Então para De ficar brigando Com Deus Você acredita Mesmo que Deus Lhe deve Explicações Aliás Você acredita Mesmo que se Deus Se explicasse Para você Você ia conseguir Entender Porque ele termina O capítulo 11 Com um hino Extraordinário De louvor a Deus Dizendo Ó profundidade Da riqueza Da sabedoria E do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os seus juízos E quão inescrutáveis São os seus caminhos Quem conheceu A mente do Senhor Quem foi O seu conselheiro Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Então O que o Paulo Está dizendo Para nós É Coloque-se No seu lugar Eu estava Conversando Com O meu Professor De filosofia E disse Para ele Assim Estávamos conversando Sobre a condição humana Eu falei Assim Qual você acha Que é o máximo Da maturidade humana E ele Que É educado Na tradição Do judaísmo Ele disse Assim O máximo Da maturidade humana É quando o ser humano Descobre que ele Não é Deus E que ele Aceita Ser homem E se coloca No seu lugar E cai de joelhos Diante de Deus E diz O Senhor é Deus Eu não sou Então eu estou aqui Se o Senhor quiser me dar vida Me dá Se eu quiser soprar E eu deixar de existir O Senhor sopra Eu entendi Quem eu sou Aí eu pensei assim Gostei dessa resposta E quando eu já estava Gostando da resposta Ele falou assim Mas com um detalhe E qual o detalhe? Assim O máximo Da maturidade humana É quando O ser humano Se coloca Na sua condição De criatura Sem ficar Com raiva De Deus Eu falei Ah Isso aí faz Toda a diferença Porque não Precisamos ser Muito espertos Para que a gente Saiba Que Deus é Deus E a gente não é A questão é que Mesmo a gente Sabendo que Deus É Deus E a gente não é A gente tem raiva De Deus A gente rivaliza Com Deus A gente questiona Deus A gente faz exigências Para Deus E aí eu fiquei Pensando na história Daquele menininho Que vai consertar O carrinho dele Que quebrou Menino pequeno Vai consertar O carrinho Ele não está conseguindo Aí o pai dele Diz assim Está aqui meu filho Deixa que o papai Conserta para você Aí o menino diz assim Não Eu conserto Ele continua mexendo Não está dando certo Aí o pai Está aqui meu filho O papai conserta para você Daqui Está pensando que eu não sei Acho que eu não vou conseguir Não enche Até que chega uma hora Que o menino vê Que não vai consertar mesmo Ele pega o carrinho E fala Tá bom, tá bom Conserta aí Com aquela raiva Com aquela inveja Do papai Que sabe consertar carrinho Às vezes a gente faz isso Com Deus A gente sabe Que a gente não é Deus Mas a gente fica Com raiva de Deus O Paulo está dizendo Não esqueça Que Deus é bom Coloque-se no seu lugar E diga Senhor A minha vida Está em tuas mãos Porque eu sei Que tu és bom Eu não sou Deus Não preciso Que o Senhor Se explique Para mim Eu não preciso Que o Senhor Atenda as minhas expectativas Eu não preciso Que o Senhor Se conforme A minha lógica Eu sou só criatura O Senhor é o Criador Eu sou homem E eu não vou ficar Debatendo com o Senhor Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos Porque eu sei Que tu és bom E eu queria dar a você A oportunidade De fazer isso Hoje à noite De você dizer assim De uma maneira Que fosse a mais Verdadeira Assim Do seu coração Que você cantasse assim Sim, eu sei Senhor Sim, eu sei Senhor Que tu tens os teus caminhos Tu tens os teus próprios planos Sim, eu sei Senhor Que tu és soberano Mas eu sei também Senhor Que tu podes fazer mais Infinitamente mais Do que eu sequer posso imaginar Que o Senhor pode fazer Eu sei Senhor Que o Senhor é bom Eu queria dar a você A oportunidade Hoje à noite De trocar o dedinho Com Deus E ficar de bem com Ele Falar Deus A gente estava de mal Porque algumas coisas Aconteceram na minha vida Que eu achei que o Senhor Falhou comigo O Senhor me desapontou E eu achava Que eu não merecia Mas eu Eu quero me reconciliar contigo E dizer Sim Senhor Eu sei que tu és bom Eu sei que tens os teus caminhos E sei que tu podes Cuidar de mim Então Desculpa eu falar assim Mas eu queria dar a você A oportunidade De hoje à noite Pegar a sua vida O seu carrinho Entregar para Deus Falar Senhor Eu não consegui Mas sem raiva Com o coração assim Dizendo Que bom Eu posso agora descansar O Senhor sabe o que está fazendo Porque fez Quando fez Quando não fez Porque deixou de fazer E eu quero descansar Minha vida Aos teus cuidados Porque eu sei Que o Senhor é bom O Senhor é bom E sabe amar Então eu estou aqui Te adorando E te louvando Toma a minha vida E faz da minha vida O que o Senhor quiser fazer Faça isso Faça isso Em nome de Jesus Vamos ficar em pé E vamos buscar a Deus Com esse coração Amém